Oi, pessoal! Tudo bem? Bom dia! Sejam bem-vindos ao mesmo vídeo. Hoje é dia 25 de abril e hoje é o aniversário de 3 aninhos da Luísa. Gente, passou muito rápido. Mas eu tô muito nostálgica. Fico lembrando do dia que ela nasceu toda hora. Gente, passou muito rápido. Enfim. E hoje a gente vai fazer um bolinho aqui em casa mesmo pra ela. Só pros tios mesmo, pros avós. Porque essa pandemia não acaba nunca. Então é isso. Se você quiser conferir com a gente como é que vai ser esse dia pra gente comemorar 3 aninhos da Luísa, é só continuar assistindo o vídeo. A gente vai dar 10 horas da manhã. E eu já tô aqui em cima montando a mesinha dela. E a gente vai fazer aqui em cima mesmo, no terraço. Já botei o pula-pula dela aqui em cima. E é isso. Vou espalhar essas mesas. Hoje minha cunha deve almoçar aqui. E a gente marcou o bolinho pra 4 horas da tarde. E eu não quero me atrasar. Então eu já quero deixar tudo pronto antes do almoço, né? Porque quando ela vier almoçar eu vou ter que parar tudo, né? Pra gente almoçar, na paz de Deus, tranquilamente. Então eu já quero deixar tudo pronto antes do almoço. Eu tenho 2 horas pra fazer isso. Já comecei a montar a mesa dela, olha. Gente, esse trilho de mesa eu comprei ele porque como a gente terminou, né? De fazer, terminou, acho que falta pintar aí no terraço. Toda vez que a gente ia fazer algum bolinho aqui eu tinha que ficar subindo a minha mesa da cozinha, da sala. E o meu vidro da mesa já até lascou, sabe? Estão de subida assim. E eu tava doida por uma mesa pra poder deixar aqui em cima. E quando eu vi esse trilho de mesa de MDF, ela... Eu falei, é essa que eu preciso. Aí é porque ela fecha uma dentro da outra e não ocupa muito espaço, sabe? E ela veio toda crua, assim. Aí eu pintei só o tampo de branco, assim. Passei uma de mão só. E aqui na parte de baixo, pra não ficar muito branco, eu coloquei emborrachado. Eu comprei 3 folhas de EVA e coloquei. Eu acho que ficou legal, né? Pra dar um pouquinho mais de cor, porque tava tudo muito branquinho. Esse vaso aqui... Gente, esse vaso é muito antigo. Eu comprei ele pro chá de bebê da Luísa. Ele era verde. Aqui. Esse eu já consegui ver. Ele era verde. E eu pintei de rosa. Comprei um verniz craquelado. Passei nele. Pra ele ficar assim. Me dando esse vaso. E pra colocar nele, pra ele ficar vazio, eu comprei esse flor de papel crepom. Acho que o meu meu é flor de papel crepom. Tá em inglês. Mas eu acho que é isso mesmo. E aí ela vem fechadinha assim, gente. Ela fica assim, ó. Vou botar outra aqui. Eu acho que vai ficar legal. Vamos ver. Paguei um real nesse pompom. Pedi o cabelo, porque não tá dando, não. Ó, como é que ficou com o verdinho. Daqui a pouco eu termino de montar lá a mesa. A gente já espalhou aqui. Quatro jogos de mesa. Aí, ó. Eu tô terminando de forrar. E eu fiz esse centro de mesa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou uma graça, né? Eu vou terminar de colar aqui e terminar de montar as minhas. Oi, meu amor. Bom dia, minha princesa. Menina, não é que ela tinha que ligar o ventilador? Abriu o portão e desceu? Você me dá xixinha aí. É. Parabéns, meu amor. É o aniversário da Luísa? É, filha. Quantos aninhos a Luísa tá fazendo? Três. Três aninhos. Tá ficando lindo, filha, esse aniversário? Aí, Anny. Ih, caiu no sol. Ah. Quem é esse, filha? É o Peco. Pedro? Suzy, Peco. Tá bom, né? Aqui a gente já botou também. Assim. Eu fiz esse porta-guardanapos de palito. Ficava esse guardanapo na mesa. Deixa eu guardar essa bagunça aqui. Tá bom, né? E aí, mãe cansada? Não, não vai do menos. Do menos trabalho que é a revelação, né? Ai, gente, ó. Tá prontinho. O papel já tá aqui. Essa bancada já forrei um plásticozinho novo. Aí eu vou botar a sopa de ervilha. Cachorro quente, salgadinho. As cartabes já estão ali. Tinha um mope aqui. Se tornar alguma coisa, já passa. Tem um galão de lixo. Aqui o isopor com a água, né? Do gelo. Aqui tá o pula-pula dela. Tinha que botar a bicicletinha dela ali. Aqui do lado da pia. Ó, a escavadeira que ela vai montar. E pra cá já tá pronta a festinha dela. Ai, gente, só falta pintar isso aqui. Tá uma coisa horrível, né? Olha, só botei quatro jogos de cadeira. Somos 13 pessoas, né? Então tem 16 cadeiras. Vai ficar à vontade. Aí aqui na mesa eu botei a casinha de passarinho. E um porta-guardanapo. Todas elas. E ali a mesa. Eu coloquei o tapetinho do quarto dela aqui, da Peppa. Só pra dar uma cara de peppa, sabe? Tá legal, né? E acho que eu não mostrei pra vocês o banheiro nunca, né? Não, minitura aqui. Aqui tem um banheiro. Falta muita coisa ainda, sabe? Mas já tá ótimo. Dá pra usar. Tem tudo que importa. É isso. Não importa, eu sou fanada aqui. E aqui a faixinha dela. E aí, o que vocês acharam? Ah, faltam os docinhos que eu fiz só beijinho e brigadeiro. Aí eu tenho forma verde, que eu vou botar aqui. Azul e rosa. E mais o quê? Ah, o bolo eu já fiz também. Coloquei na... Na... Na armetinha. Eu fiz essa bandeira lá aqui emborrachada, gente. Eu tinha esses pregadorzinhos aqui. Uma corda. Escrevi o nomezinho dela. E coloquei. Fiz com emborrachado. Aquela bandeirola também, ó. Eu fiz com emborrachado. O sol e as nuvens também. É V.A. Esse bolo fake. Eu comprei ano passado pra faixinha dela dos passarinhos. Aí eu adaptei. Coloquei um sol aqui. Vou botar uma foto de como o bolo era antes. E como ele ficou agora que eu adaptei pra Peppa. Aí eu imprimi o mesmo papel que eu fiz os... Os tóteis. Eu colei aqui uma Peppa e um George. Pra ficar mais da Peppa, né? Ih, gente. A Suzy caiu. Cai não, Suzy. Vou colar mais um pouquinho aqui. Acontece, acontece. Fica firme aí, Suzy. Aí eu colei com... Durex. Eu coloquei esse pãozinho aqui. Eu coloquei um durex. Aí agora faltam só mesmo os... Aqui eu botei uma laminária japonesa que eu tinha. O número 3 é uma florzinha que eu tinha. Só pra não ficar muito vazio. Então agora faltam os docentes que eu vou subir só na hora de comer mesmo. Consegui me arrumar mais ou menos. Tô com o vestido que eu usei no aniversário de um ano da Luísa. Eu tô tudo pronto lá em cima. A gente já avançou. Agora eu tô terminando de fazer a sopa de revilha. Minha sogra já trouxe esse cachorro quente. E tô esperando a sogra de enxergar que eu pedi pelo meu iFood. Bom, gente. Então é isso. Tô esperando sair a pressão. São 4h10. Eu marquei 4 horas. Ninguém chegou ainda. Só minha venda que tá aqui. E é bom que dá tempo de eu terminar de fazer a sopa. A Luísa já tá lá em cima arrumada. Daqui a pouco eu mostro ela como é que ela tá linda. Gente, aqui tá o cachorro quente. Eu só não cortei o pão pra colocar. Mas a pessoa corta aqui na hora. Vou pegar a coisa. Aqui tá a sopa de revilha. E falta o salgadinho. Tô com o álcool ali. E aqui tá as bebidas. E essa convidada é bonita. Tá só? Pode deixar, pode. A Mãe da 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 Mã Luísa, 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 Luísa Bom, gente, fim de festa A outra dormiu, não teve jeito Olha como é que ela quis dormir Com os balões São nove horas, nove e dois, pra ser exata E caramba, olha como é que um bolinho cansa, né? Porque foi isso, um bolinho, né? Com um docinho, não teve nada demais, não Foram quinze pessoas E cansa, né? Essa festinha de hoje Ela, era pra ela ser num shopping aqui perto de casa Que a gente fechou ano passado Pro aniversário de dois aninhos Que é no Aze Games, né? Aqui do shopping Um parque, né? Que tem dentro do shopping Você aluga o salão, compra os cartões, né? E a gente tinha fechado ano passado Em final de janeiro A gente fechou Pra fazer em abril E aí começou a pandemia, tudo E a gente teve que adiar pra esse ano E aí o shopping Fechou Semanas Umas duas semanas atrás O Aze Games fechou, né? Porque os casos aqui na cidade cresceram muito, muito, muito E aí semana passada reabriu Pro festo liberado Mas ainda assim A gente não se sentiu seguro, né? Porque os casos aqui na cidade estão aumentando muito, muito, muito E aí o que acontece A gente cancelou, né? A Dior Porque eu posso remarcar Tanto com o game Quanto com o buffet, né? Que a gente tinha fechado Remarcar até o final do ano que vem Então depois a gente vê o que a gente faz De repente ano que vem A gente faz lá, sabe? E aí a gente cancelou desse ano Por causa da pandemia Mesmo podendo fazer aqui na minha cidade de Anibiru Fecha, liberou tudo Mas mesmo podendo fazer A gente achou mais prudente não fazer Mas a gente também não queria deixar passar em branco Os tios da Luísa Os avós da Luísa Estão muito tempo sem ver a Luísa Meses, assim Tem muito tempo Que a gente não se vê pessoalmente, sabe? Só por foto, vídeo, né? Nossa, gente Pipocou isso aqui, ó É só aqui que tá me dando espelho Desse lado não Mas isso aqui é misericórdia E a gente decidiu fazer Um bolo, né? E chamar Só os avós e os tios mesmo Porque Eu queria muito chamar muita gente Eu sempre fui muito festeira Mas não dá, né? Ainda mais porque Eu sou grupo de risco, né? Eu tô grávida agora Então eu não posso Me expor, né? Mas também eu queria fazer Assim, chamar Essas pessoas queridas Então é isso Ficou tudo lá em cima Na verdade O pessoal me ajudou a descer O que era pra descer E o Benal desceu coisa pra caramba Porque assim, gente O terraço é no terceiro andar É escada pra subir, sabe? Mas aí amanhã a gente termina De guardar aquela bolsa A gente já desceu As comidas que sobraram E é isso Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De ver esse boninho Coisa simples, né? Mas é o que tá Sendo possível fazer Nesse momento, né? Tão difícil Que a gente tá passando E parece que não acaba nunca, né? Tenho a sensação de que Nossa, não acaba nunca Mas é isso, gente Um beijo pra vocês Obrigada por acompanhar E até o próximo vídeo